Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica a melhora da confiança dos consumidores em maio. A repórter Luana Karen está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente. Olá Luana, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, em maio o índice de confiança do consumidor subiu dois pontos e atingiu 84,2 pontos numa escala que vai de 0 a 200. Em relação a maio do ano passado, esse indicador teve alta de 13,5 pontos. Já no acumulado deste ano, a alta foi de 11,1 pontos. De acordo com a coordenadora da pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, Viviane Bittencourt, O resultado foi influenciado pela melhora das expectativas em relação à situação financeira das famílias e o ímpeto de compras, fator também influenciado pela queda na inflação e pela queda também da taxa de juros. Voltamos com você, Roberto. Tá muito bom, Luana. Obrigado pelas informações. Mais um leilão de frete de milho será realizado no dia 2 de junho pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O produto vai abastecer unidades que oferecem suporte aos pequenos criadores cadastrados no programa de vendas em Balcão. O leilão prevê o transporte de quase 22 mil toneladas e meia de milho em grãos para a região nordeste, onde o produto é comercializado ao preço subsidiado de R$ 33,00, a saca de 60 quilos. O programa de vendas em Balcão permite que pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, entre outros, incluindo microindústrias de beneficiamento e produção de ração, adquiram o produto dos estoques públicos sem intermediários. Para comprar o milho pelo programa, é necessário registro prévio no cadastro técnico do programa de vendas em Balcão da Conab. O edital do leilão pode ser obtido na página da Conab na internet. Vamos tratar de saúde agora. O Brasil é referência mundial quando o assunto é combate à AIDS. E agora o país vai adotar uma nova estratégia de combate ao HIV. Pessoas que fazem parte dos grupos de risco de exposição ao vírus vão tomar um medicamento que deve impedir a contaminação. Mais de 820 mil pessoas vivem com HIV no país atualmente, segundo o último boletim do Ministério da Saúde. Desse total, 372 mil ainda não estão em tratamento. A cada ano, são cerca de 40 mil casos novos no Brasil. Para diminuir o número de infectados, o Ministério da Saúde adotou novas medidas. O Sistema Único de Saúde vai oferecer um novo medicamento para reduzir o risco de infecção pelo HIV, antes da exposição ao vírus. O anúncio foi feito por meio de videoconferência pelo ministro Ricardo Barros, que está em Genebra, na Suíça, onde participa da Assembleia Mundial da Saúde. Iniciaremos esta ação com um investimento de 1 milhão e 900 mil reais, a primeira compra, 2 milhões e meio de comprimidos, 1 milhão e 900 mil dólares, 2 milhões e meio de comprimidos, que devem atender 7 mil pessoas. O novo tratamento vai utilizar o remédio tenofovir associado à substância entrecitabina em pessoas não infectadas e que mantém relações de risco com maior frequência. Profissionais do sexo, pessoas trans, HSH e gays, aí também nós temos que avaliar que não é todas as pessoas, nem todos os homens gays e HSH, que precisam usar a PrEP, é preciso ter um comportamento que torne essas pessoas vulneráveis ao HIV, que elas tenham um número excessivo de relações sexuais com trocas de parcerias sexuais e que sejam resistentes, inclusive, a outros métodos preventivos. É destinado também a casais sorodiscordantes, ou seja, uma pessoa é infectada pelo HIV, está em tratamento e a outra não está infectada pelo HIV. É o que hoje a gente chama mais comumente de soros diferentes. Então, o uso da PrEP pela pessoa que está negativa. O medicamento citado aí na reportagem começa a chegar ao Sistema Único de Saúde em 180 dias. E uma outra novidade no combate à AIDS é a liberação do primeiro teste, que pode ser realizado em casa. O produto vai ser vendido em farmácias e drogarias. Só neste Centro de Testagem de Doenças Sexualmente Transmissíveis de Brasília são feitos uma média de 60 testes rápidos de HIV por dia. O resultado sai em até 30 minutos e verifica também se a pessoa tem sífilis e hepatite B e C. O teste é disponibilizado de graça pelo Ministério da Saúde em postos de todo o país. E o paciente recebe toda a assistência. A gente faz o teste. Se o resultado do teste de HIV deu positivo, ele nunca é dispensado imediatamente. A gente faz outro teste de marca diferente. E aí, a partir desse instante, se os dois testes derem positivos, aí sim ele é encaminhado para a rede pública, num centro de referência, onde ele vai fazer outros testes confirmatórios para ter certeza se ele realmente tem alguma coisa ou não. Quase meio milhão de brasileiros fazem tratamento para o HIV. Cerca de 260 mil até sabem que convivem com o vírus, mas ainda não tomam o coquetel. Já cerca de 112 mil desconhecem que são soropositivos. São essas pessoas que ainda não recebem medicamentos que preocupam as autoridades de saúde. E para facilitar o acesso das pessoas a teste rápido, em 2015, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a venda do produto em farmácias e drogarias. Mas só agora que uma empresa registrou o primeiro teste na Anvisa. O material será mais uma opção para quem não pode fazer o teste na rede pública. Existem pessoas que não querem acessar o serviço público. Pessoas que acham que podem, no serviço público, romper com a confidencialidade. Pessoas que têm dificuldade mesmo de buscar o serviço público para a realização do teste. O novo teste também funciona com a coleta de gotas de sangue e deve chegar ao mercado em duas semanas. Este representante de uma ONG defende que a venda seja controlada. Uma venda direcionada e com um protocolo. Se quer deixar 24 horas disponível à população, deixe um serviço 24 horas de apoio às pessoas que vão fazer o teste. Eu não sou contra o teste. Eu sou contra a forma de fazer. Sem um protocolo. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho